A Lei nº 6.755, de 18 de julho de 2016, de autoria do vereador Salésio Lima, do PSD, dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas nos poderes executivo e legislativo do município de Criciúma. Na Câmara de Vereadores, as transmissões iniciaram esse mês e podem ser acompanhadas através do site do Legislativo. A lei tem o objetivo de ampliar a transparência nos processos de licitação, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Por se tratar de recurso público, nada mais justo que toda a população tenha acesso a essa informação e saiba o que realmente está acontecendo com o seu dinheiro. O primeiro processo licitatório a ser transmitido ao vivo foi sobre a aquisição de um equipamento de controle de acesso à internet. Apenas uma empresa compareceu e protocolou os envelopes de habilitação e proposta de preços dentro do prazo estabelecido. Agora o processo será encaminhado para o presidente do Legislativo para adjudicação e homologação.